A turma toda, hein? Sem fantasia! Mas, hein? Você que ainda não é inscrito no canal, vou te dar três segundos para se inscrever e ativar o sininho! Três, dois, um! Um! Já se inscreveu, né? Vou acreditar, hein? Oba! Hã? Hã? Ô, Mônica! Cadê a sua fantasia? Bem, é que... Puxa, Mônica! Como você dá uma dessas? Nem uma mascarazinha pra disfarçar? Mas é que... Eu... Oi! Hã? Essa não! Vocês também? Nós o quê? Nem se deram ao trabalho de preparar uma fantasia pro carnaval? Até você, Magali! Oi! Hum, hum! Eita, bailinho bacana! Eita, bailinho bacana! Que turminha mais sem graça! Vieram ao baile de fantasia desfantasiados! Merecem uma tremenda vaia! Isso mesmo! Uuuu! Uuuu! É, turma! Pisamos na bola! Tchau, Mônica! Não foi uma boa ideia nos fantasiarmos deste jeito! Ah, turma, hein? Não ofende, não! Oi, Cebolinha! Oi! Ei! Olha quem mais está chegando! Oi, seu pouquinho imundo! Fala, língua travada! Ué! Vocês brigaram? Nós? Não, por quê? Um xingou o outro de porquinho, de língua travada? Ah, isso! É só um jeito calinhoso de chamar os amigos! Né, amigão? Claro, amigão! Pois pra mim, parece mais uma ofensa! Imagina! Todo mundo se cumprimenta assim agora! Oi, Bonézildo! Oi, perna torta! Como vai, essência de gambá? Chulezão! Viu só, Mônica? São apelidos calinhosos que a gente dá conforme a pessoa! Porque somos bons amigos! O que foi, Mônica? Algum problema? Vocês só me chamam de Mônica! Mônica! Não tem nenhum apelido carinhoso pra mim! Olá! Claro que temos, Mônica! Verdade? Um montão! É que a gente pensou que você não gostava! Ora, que bobagem! Vocês ouvi-lam isso, turma? Nossa querida amiga Mônica quer ser chamada pelos seus apelidos! Um, dois, três, e... Dentuça! Baixinha! Corducha! Elefantão dentuço! Cabelo de banana! Pujãozinho vermelho! Ai! Vocês são tão carinhosos comigo! Obrigada! Quer dizer que... Você não liga se a gente chamar assim? Claro que não! Eu adoraria! Parabéns, Cinco Fios! Você conseguiu! Viva o Poucatelha! Cinco Fios? Não! Nem Poucatelha! Eu avisei que não admito que vocês me chamem assim! Quando eu bolei o plano pra xingar a Mônica, deixei bem claro que não queria piadas com o meu cabelo e... Plano, hein? Aí, cabeludo! Entregou! Olá, olhos roxos! Como vão essas forças? Cebolinha, hein? Poço dos desejos! Quero ser Fultão! Agora sim, sou forte e poderoso! Mônica, hein? O gibizinho da Marina! Que hilário! Pessoal, do que vocês estão rindo? É, deste gibi aqui! Rapaz, tá um barato! Sério? Me deixa ver! Olha só que comédia! Essa menina é muito tosca! E não é? Olha só pra ela! Toda tchongona correndo atrás dos meninos! Ho, 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 ho! Agora vira a página que fica melhor! Aqui você escorrega numa casca de banana! Como é que é? Esta gordona aqui sou eu? Quem me desenhou horrível desse jeito? Foi você, não foi, peste! Ai, ai, ai! Mônica? O que tá acontecendo? O de sempre, Marina! O Cebolinha fica zoando com a minha cara o tempo todo! Desta vez ele fez até um gibi! E me colocou como personagem principal! Olha só! Ele me desenhou toda horrível! Gorducha, dentuça e... É... Mônica? Posso confessar uma coisa? O quê? Que você é apaixonada pelo franjinha? Não é nada disso, Mônica! Não adianta negar, amiga! Já tá na boca do povo! O que eu tô tentando dizer... É que fui eu que fiz esse gibi! O quê? Foi você quem desenhou isto! Foi! Eu criei uma aventura super engraçada com todo o pessoal aqui do bairro! Por quê? Eu decidi que vou ser desenhista de histórias em quadrinhos quando eu crescer! E vou começar criando histórias da nossa turminha! Não é o máximo? E o meu gibi vai se chamar... Turma da Marina! Turma da Marina? Sério? Bom, é... É que eu sou a personagem principal! E aí pensei que... Sim! Sim! Eu só quero saber por que você me fez tão gorducha! Fiz! Eu só desenhei do jeito que eu te vejo! Então, eu acho que você tá precisando de óculos! Não solta um balofo assim! Concordo! Cascãozinho! Você concorda comigo? Deveras! Não falei? Não solta um balofa! Balofa? Você é uma dinossaura! Ah, traíra dos pântanos! Você disse que concordava comigo! O que eu concordo é que a Marina precisa de óculos! Ah, é? E por quê? Olha só como você me desenhou no gibi! Para começar, o meu cabelo parece mais um borrão! Na verdade, é a minha impressão digital manchada com nanquim! E tem mais uma coisa! Eu não sou tão feio como você me fez aí! Cascão! Cascão! Desculpa falar! Mas você é feio de doer! Sim! Até o meu dedão do pé tem cólicas quando eu olho pra você! Eu não sou feio coisa nenhuma! É que... É que... Nunca fiz a minha cara de bonito pra vocês verem! Cara de bonito? O que é isso? É uma cara que eu sei fazer! Mas guardo pra ocasiões especiais! Pra tirar fotos pro Natal! Pra pedir mesada pro papai! Eu entendi! Tudo bem! Então faz aí a sua cara de bonito! Agora? É! Tá bom! Lá vai! Que tal? Corram para as montanhas! Meus olhos! Meus olhos! Luz, cledo! Essa é a sua cara de bonito! Hã? Hã? Opa! Cara errada! E agora? E agora? Uau! Duplo! Uau! Você mudou até a cor do cabelo? Eu sou louro natural! Meu cabelo só fica preto por causa da sujeira! Que gato! Me dá um autógrafo? Quer lempar lá com a babação de ovo? Bom, se você quiser, eu posso redesenhar o meu gibi e... Bem, e eu? Eu estou enorme de gorda! Bom, reclamar com ela não vai fazer a sua baliga diminuir! Eu quis dizer... Que no gibi eu estou gorda! No gibi! Sim! Porque na vida leal você é uma miss! É... Eu acho que talvez se eu mudar alguns detalhes... Detalhes? Você tem que mudar a história toda! A história toda? Como assim? Ora! O seu gibi tem um monte de coisas que são politicamente incorretas! Politicamente incorretas? Onde? Na página 18! A menina gorda, que não se parece nada comigo... Joga o coelhinho nos meninos! Mas ela erra! Olha só! Ninguém se machuca! O coelhinho bate numa montanha! Sim! E a montanha desaba sobre eles! Olha o perigo! Mas é só um gibi! Não é de verdade! Não quero saber! Por que você não troca a montanha por um saco de marshmallows gigantes e fofinhos? Marshmallows gigantes? Mas isso não faz nenhum sentido! Não é pra fazer sentido! É só um gibi! Não é de verdade! Ah, Fê! Nunca pensei que fosse tão complicado fazer um gibi! Já que estamos viajando na maionese... Você pode me transformar num super lelói? Como é que é? Eu quero ser um samulai que pode viajar no tempo e no espaço para salvar uma linda líder de torcida e... E eu quero uma cabeleira linda e loura como a do Cascão! Eu também quero! É! Se é assim, eu quero ser um cowboy espacial com um pônei cor de marmelo! E eu quero que todos os meninos do mundo se apaixonem por mim! Eca! Menos eu! Eu quero um calo vermelho que voa! E eu quero ser uma sereia maravilhosa! Hã? E eu quero um par de lindas asas douradas de cisne! Para que eu possa voar por entre as belas nuvens primaveris fofas como algodão doce e... Ué! O que vocês estão olhando? Cadê o gênio da lâmpada? Que gênio da lâmpada, Xaveco! Ora, todo mundo estava fazendo pedidos! Eu achei que tinha algum gênio passeando pelo campinho! Não tem gênio nenhum, seu bobo! A gente estava falando do gibi que a Marina fez! A Marina fez um gibi! É! E ela desenhou a turma toda! Olha só! Puxa! Mal posso esperar pra ver como ela me fez! Certamente eu apareço como surfistinha descolado! Amigo da garotada, cheio de personalidade, atitude e... É... Xaveco? Acho que eu esqueci de desenhar você! Quê? Você se esqueceu de mim? Sabe como é? São tantos amiguinhos que não ia caber todo mundo! E... Não ia caber todo mundo? Você colocou até uma irmã da Denise, de quem eu nem me lembro! Quem é essa tal de Soninha? Ah! É assim, é? Vocês vão ver quando eu tiver o meu próprio gibi! Vocês vão ver! Tadinho! Ele ficou magoado! Não é pra menos! Você magoou muita gente com o seu gibi! Mas eu só queria fazer uma história divertida pra todo mundo rir! Mas parece que ninguém gosta de rir de si mesmo! Eu devia saber que as pessoas não estão preparadas para se verem como realmente são! Sim, e... Ah! Eu não sou baranga daquele jeito! Esse gibi só me trouxe problemas! Me dá ele aqui pra eu esconder! Ué! Ele estava bem aqui! Quem pegou? Ah! Olha só como a gorducha fica pior ainda com esse bigodão e orelhas de elefante! O que você pensa que está fazendo? Bate primeiro e pergunta depois, é? Eu e o Cascão estamos continuando a Leivistinha da Malina! Na página 19, nós mandamos a Mônica pra outra dimensão! Quê? E com a Golducha Fola do Caminho, eu vou ser o novo Dono da Lua! Show! E eu vou ser o novo Dono do Sol! Ah, é? Pois a Marina vai fazer outro gibi! Onde eu volto da outra dimensão pra tomar a rua de volta! Aí já vai ser daude! Por quê? Porque lá na outra dimensão, um grupo de formigas radioativas transformou você numa enorme baleia com patas de hipopótamo! Boa ideia! Ah, e vejam vocês! Ela não mudou nadinha! Seus pestes! Se eu pego vocês! Zoei, Glandão! Ok, eu desisto! Não dá pra fazer um gibi que agrade a todo mundo! E agora você tem quatro historinhas aparecendo! Clique em uma delas e continue no Jibilândia!